Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura. E hoje tem muitas dicas para o final de semana. Na nossa reportagem, você conhece a peça Best at All, a comédia ou tem drag queen do funk, com os atores Cláudio Benevenga e Lauro Ramalho. E este é o último final de semana do Porto Verão Alegre e a gente tem um bate-papo especial sobre três peças em cartaz. O Monstro dos Olhos Verdes, Romeu e Julieta e Como Sobreviver ao Fim do Mundo. E quem está aqui comigo é a Catarina Conte, o Camilo Delelis e o Néstor Monastério. Sejam bem-vindos! Obrigada! Que legal, o festival está terminando, mas ainda tem essa oportunidade de ver os últimos espetáculos. começando contigo, Catarina, Como Sobreviver ao Fim do Mundo. Tá, é, a gente vai ficar em cartaz, a gente estreou ontem, vai ficar em cartaz até domingo, tem hoje, amanhã e domingo, lá no Teatro de Arena, às 21 horas. E eu sempre adoro fazer o Porto Verão, porque é um público gostoso, é um público aberto, um público que, às vezes, muitas vezes, ao longo do ano não vai no teatro. E, nossa, acho que vai ser demais. Ontem já foi bem legal, acho que vai ser bem bom. O espetáculo, ele tem uma concepção tua, né? Junto com o Kevin Bresolini. Isso. É, na verdade, foi assim, ó, ele nasceu dentro da universidade, como um trabalho de formação, eu precisava me formar e, lá no teatro, a formatura, como a minha ênfase era a interpretação, era participar como atriz num espetáculo. E aí eu queria muito trabalhar os textos dessa mulher, Miranda July, que é uma performer, cineasta, enfim. E daí eu convidei o Kevin, falei, ah, vem comigo nessa história, porque tu é o cara que vai me ajudar a transformar isso em uma concepção cênica, assim. E aí a gente começou a criar juntos, assim, então tem muito dele, tem muito de mim, é bem 50%, assim, é um filho nosso, assim, eu chamo, porque começou de mim, mas daqui a pouco já foi pra ele, já virou uma outra coisa, assim. E aí é um monólogo sobre uma mulher que ela conta histórias da vida dela e ela espera o tempo todo alguma coisa emocionante acontecer na vida dela. A gente critica um pouco essa... Eu acho que ela é uma peça um pouco sobre crescer, sobre amadurecer, entender que a vida é um dia de cada vez, é uma pequena conquista de cada vez, porque eu acho que, assim, quando a gente é criança, adolescente, a gente espera coisas, né, e quando a gente dá conta que a vida é um pouco mais difícil do que a gente pensa, então acho que ela é uma peça que fala sobre a passagem do tempo, sobre a morte, sobre a finitude das coisas, entender que as coisas acabam, que o amor acaba, a ansiedade acaba, a tristeza acaba, e daqui a pouco volta. Acho que é mais ou menos disso que a gente está falando, assim. Camilo, você está voltando a cartaz com o espetáculo O Monstro dos Olhos Verdes, que é uma montagem anterior à tua última peça, né? Sim. E como é que nasceu essa montagem, pensando nessa questão dos processos, né? Primeira coisa é dizer que é muito bom participar do Porto Verão Alergue, ter essa possibilidade nesta época do ano, e justamente como a Catarina disse, que muitas pessoas, por alguns motivos, deixaram de ver as peças, e agora é uma boa oportunidade. E aliás, o festival tem essa coisa bacana, né, de, ao reunir toda a produção cênica do ano anterior. Uma mostra, né, e até de outros anos, né, e também com estreias, ele consegue colocar o público assim, né, atrair o público de uma outra forma, acho bem interessante. Dá uma cara bem cultural para a cidade, né? E nós estamos retornando de uma turnê pelo norte, nós fizemos quatro estados e cinco cidades, né, incluindo o Distrito Federal, então a peça está quentinha, certo? Ela está com toda uma dinâmica de uma viagem, que é muito bom, devido às adaptações, os atores ficam também muito aquecidos com o espetáculo. Quem é que está no elenco? Vamos começar pelo monstro, né, que é o Leonardo Barisson, a Rainha de Pedra, que é a Renata de Leles, o Rafael Franz Coviat, que é o marinheiro, e a Caia Rodrigues é a namorada. É uma alegoria, tá, é uma fantasia carnavalizada, eu vou dizer que seja assim, porque o autor, o Valmir Ayala, ele era um poeta acima de tudo, então é uma peça muito assim metafórica, ela é uma poesia encenada, uma traje de comédia, então tem essa questão da comicidade estar presente também. Néstor, você está retornando com o Romeu e Julieta, um espetáculo que nasceu dentro do Porto Verão Alegre, né, uma provocação de montagem do festival e estreou ano passado e agora faz uma nova temporada. Pois é, na verdade é um esforço grande essa montagem, um espetáculo grande, um espetáculo volumoso, mas queríamos fazer pelo menos uma última temporada, o elenco, por ser grande, tem compromissos sem contrato, tem gente que por sorte está fazendo minisséries e está uma série de coisas, é difícil, mas todo mundo querendo muito continuar, o espetáculo é muito saboroso e estou olhando para a Catarina, a Catarina teve ensaiando com a gente, sustituir eventualmente a Julieta e é um espetáculo muito apaixonante, Shakespeare é apaixonante em si, fazer esse espetáculo e conseguir desfrutar um texto desse calibre apaixonante e por essa paixão de todo mundo decidiam fazer esses três dias, tanto que tem gente que chegou a dois dias do Rio, outra que chegou não sei de onde, para poder ensaiar e deixar o espetáculo num ponto, e nossa despedida com o espetáculo. Nelson, no caso de Shakespeare, como é que você olhou essa montagem, né, tem essa ideia de atualizar sempre as histórias, como é que é? Na verdade, eu sempre olho o Shakespeare e digo, se deixar o texto em paz, ele é autoportante, ele se monta, não precisa ter grandes ideias, o Shakespeare já teve um monte de grandes ideias. E tem gente que me perguntava, mas tu não adaptou o texto, tu prefere que escreva quem, Shakespeare ou eu, prefiro Shakespeare, o que a gente fez foi dar uma roupagem, tanto nos figurinos, cenários, quanto na música, na linguagem corporal, tem uma sensação de contemporaneidade, mas o texto é o original, então isso deixa uma coisa mais fácil de se apropriar, mais fácil de se identificar. Pois é, Camilo, falando na interferência do diretor na dramaturgia, né, você é um diretor que sempre também interfere bastante nos textos, né, e nesse caso, dessa montagem, como é que foi? Nós colocamos um subtítulo na peça, né, é o Monstro de Olhos Verdes ou Por Quem Morrem as Pombas, porque se trata de uma praça e a morte é uma questão muito presente no espetáculo, o desejo de manter a juventude, a inveja, o ciúme, paixões humanas. Então, mas, falando nisso de diretor, teve um período grande, a década de 80 e 90, assim, mais ou menos é esse período, em que o diretor, ele se tornou uma coisa, assim, muito grande dentro de um espetáculo, praticamente era a última palavra mesmo, então aí interferia, cortava, reescrevia, não estava nem aí para o texto, tá? Dando exemplos, mudando um pouquinho o nome da peça, por exemplo, Electra com concreta, Carmen com filtro, o cara dava um jeitinho, né, no caso de Geralt Thomas, mas muitos outros, Antunes Filhos e tal, Filho, e aqui mesmo, eu também trabalhei assim, nós éramos tanto quanto megalomaníacos, os diretores, mas acredito que nós estamos numa outra época, baixou um pouco a poeira, eu realmente acho que é um tripé, é a encenação, é o texto e é o público, então acredito que deve haver um equilíbrio nisso aí, como é, respeitar o autor também, porque afinal o texto é dele, né, está levando o nome dele. Legal, olha só, daqui a pouco a gente continua esse bate-papo sobre o Porto Verão Alegre, sobre as montagens de vocês, mas uma outra peça que integra a programação deste último final de semana do festival, é a montagem Besteirol, a comédia, ou tem drag queen no funk, confira na reportagem de Patrícia Salvadori. Recheada com muito humor e performance, a peça foi montada em dois meses. Os atores se revezam em papéis de quatro textos do teatro Besteirol, gênero surgido nos anos 80 de cenas curtas, crítica social, humor inteligente e nonsense. Aproximadamente quatro anos eu pensava em montar um espetáculo que tivesse textos exclusivamente desse gênero, que é o Besteirol. Eu me juntei, fiz uma parceria com o Luiz Francisco Vazilevski, que é doutor, não é, em Besteirol, principalmente na figura do Vicente Pereira, que eu acho que é um grande expoente, junto com o Mauro Razi e o Miguel Falabella, são os grandes expoentes desse gênero. Então, a gente vem tentando trabalhar, juntar elenco e sempre com alguma dificuldade, as pessoas com outros trabalhos, até que dessa vez eu e o Cláudio decidimos o que nós faríamos para essa edição do Porto Verão Alegre. A gente é amigo há muitos e muitos e muitos anos, mas trabalhar juntos, a gente tinha trabalhado uma única vez, mais ou menos uns 26 anos atrás, sob a direção do Zé, num outro espetáculo. E, enfim, aí a gente tinha esse projeto já de fazer um trabalho juntos há algum tempo, e aí agora, então, chegou a vez a gente fazer, que foi, a gente tinha a ideia de montar esse projeto sobre o Besteirol, resgatar esses textos que foram grandes sucessos nos anos 80, quando foram inscritos, né? A discussão de gênero é algo muito importante para nós durante toda a minha carreira, por exemplo, eu sempre trabalhei muito em cima disso, até porque eu acho que o mundo precisa se abrir cada vez mais para essa questão, para a questão da diversidade, que hoje em dia, de alguns anos para cá, se fala muito. E eu tenho um personagem que eu trabalho com ele há anos, que é a Laurita Leão, e que eu acho que impulsionou um pouco, não é? Essa questão, esse trabalho. Com direção de Zé Adão Barbosa, o espetáculo tem trilha composta e executada ao vivo por Everton Rodrigues. Nós todos, eu e o elenco, acreditamos que a música ao vivo para teatro é a melhor opção, né? Por quê? Porque cria uma relação, uma cumplicidade entre a música que está sendo feita, o ator e a plateia. Então, e como isso é muito da cena, né? Que a cada dia tem um ritmo diferente, não apenas ritmo, mas um clima diferente. O músico estando ali, estando atento e sabendo o espetáculo, a música flui de uma maneira muito mais viva, muito mais interessante. A gente tem dois desafios, que é trazer os personagens para um universo que é da drag queen e para o universo da funkeira. Então, isso musicalmente, a gente tem que caracterizar isso para a plateia e dizer o que a gente quer dizer de acordo com o texto do Chico. Então, esse era o primeiro desafio, os atores cantarem e a gente compor nesse sentido. Então, eu compus o tema da drag, compus o funk e aí o resto eu executo ao vivo. O repertório foi desenvolvido por eles, o Lauro me deu para ler. Eu adorei os textos de cara, porque tem como, né? Vicente Pereira é um excelente autor, eu não conhecia a Maria Lúcia Dau como comediante também. E o Besterol é um terreno que eu conheço muito bem. Nos anos 80, no início da minha carreira, eu fiz vários Besteróis, porque era na época em que o Besterol era efervescente. Porque o Besterol, na verdade, não é nada demais, é uma forma mais escrachada de comédia. É uma comédia que não tem muita preocupação com o sentido, é muito mais em cima de situações engraçadas. E, principalmente, o Besterol prima pelos personagens. A comédia de costumes, por exemplo, a comédia mais mulher, por exemplo, é uma linguagem que nós não temos tanto acesso. O Besterol é uma linguagem brasileira, muito escrachada, muito macunaímica. O deboche, a piada que tem a ver com o momento que está se vivendo, no improviso tu bota em cena uma situação cotidiana, uma situação presente. O Besterol tem essa liberdade. A Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com mais bate-papo sobre o teatro. Antes, tem mais uma dica. Nesse domingo, acontece o Rock na Rua Tributo aos Stones, na Avenida Ceará, Zona Norte, aqui de Porto Alegre. Sete bandas se apresentam e a entrada é franca. A gente já volta. O Estação Cultura está de volta com a programação do Porto Verão Alegre para este final de semana. E nós estamos conversando com a atriz Catarina Conte e os diretores Camilo Deleles e Néstor Monasséria. Falando do festival, Catarina, Néstor, Camilo, a gente estava mapeando que ele coloca na cena essa produção contemporânea de Porto Alegre. Tem muita coisa rolando aí, né, Catarina? É, e isso reflete, eu acho que o festival ganha força por ter uma multiplicidade, por ter uma pluralidade na programação. E isso só exemplifica que quando a gente se une, o teatro ganha força, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele está postando todos os dias não só as peças que ele participou, mas todas as peças do festival. Então, assim, isso que eu acho importante, né? Eu vou divulgar a minha, vou divulgar do Néstor, vou divulgar do Camilo, vou, sabe? Isso só mostra que a classe teatral, quando se une, ela ganha uma força impressionante, né? Isso é maravilhoso, uma coisa que eu acho que deve muito ao Porto Verão, é que todo mundo torcendo por todo mundo. Isso. Porque se vocês estão lotando, eu possivelmente também, ou pelo menos vou ter mais público. Quando a coisa funciona como um coletivo, isso é relativamente novo, era muita coisa isolada, cada turma pelo seu canto. Hoje existe uma mistura maior. Eu estava falando com o Camilo que eu estou convidando a Renata para fazer outro projeto, ensaiei com a Catarina. As coisas se misturam mais, os grupos não estão tão fechados, são mais interligados. E isso faz crescer tudo também criativamente. Eu acho que são reflexos também, né, do mundo de hoje. A gente está cada vez mais usando a palavra colaboração, coletivo, né? Porque é bem isso, se uma pessoa vai no teu espetáculo e tem uma boa experiência, ela vai que nem em outros. E daí ela vai começar a ver, ah, isso eu gosto mais, isso eu gosto menos. Mas o importante é ir, né, frequentar. E o teatro, ele tem o tempo-ritmo de hoje, ele se comunica com o público de hoje. Então, que a gente resgate isso, né, do espectador ir para o teatro. A gente trazer, ter essa troca, né? Porque ele nos deixa um pouco mais vivos, né? Eu acho uma programação muito democrática. Há uma diversidade para todos os gostos, todos os públicos. Isso aí só acontece nessa mostra que é o Porto Verão Alegre. Eu estava comentando aqui com os colegas que a nossa cidade produz muito, muito, muita arte. E todas as artes, e teatro especialmente, proporcionalmente, eu acredito que a cidade que mais produz está tendo uma problemática em salas de espetáculo, tá? Mas a gente nem vai falar isso, porque eu acho que já é do conhecimento, né? Nós estamos com salas de espetáculo fechadas e tal, que nós estamos precisando, com toda essa produção que nós temos e o público que nós temos, a gente necessita de mais salas de espetáculo em condições. Para não dizer que eu não dei uma choradinha. Mas vamos falar agora de 2016, tá? Projetos para esse ano, Néstor? Eu tenho projetos de impulsionar, eu estou com a minha banda depois, na velhice, de ter uma banda, uma banda sexy, que é o Sex Teto. Que teve até um espetáculo recentemente, né? Sim, sim. Com a tua banda. E é uma curtição maravilhosa. Primeiro, eu estou no palco, segundo, estou fazendo várias coisas que eu adoro com pessoas que eu adoro. Estou começando um projeto de montagem de um texto do Guto, do Guto Greco, que era sobre a adaptação do Pequeno Príncipe, para circular pelos teatros administrados nacionalmente pela Opus, teatros grandes, teatros muito bem estruturados. Então, vamos fazer montagens para aquele tamanho. E esse processo está iniciando. E esse processo está iniciando. E estou com um pequeno grupo pesquisando linguagens e retomando aquele trabalho mais de célula mater. Fernando, estou trabalhando com Evandro Soldatelli, Fernando Vajugurga, Luísa Palauro, estamos retomando esse trabalho mais de... Eu estou nos extremos. Catarina. Então, 2016 agora, eu sigo assim, até o fim de maio, trabalhando também como professora lá na Cômica Cultural. Eu vou dar um curso de montagem. A gente agora, 2016 também vai ser mais um ano de Impulsional, Como Sobreviver. A gente vai fazer uma participação no Fringe, no Festival de Curitiba, agora em março, 28, 29 e 30. O espetáculo até que foi premiado no Nosso Oriandos. É verdade. É que era o objetivo. Quando eu fiz ele dentro da universidade, eu queria muito que ele tivesse uma vida. Porque, às vezes, os espetáculos ficam ali dentro da universidade. E ele foi contemplado com o prêmio de melhor atriz e melhor direção, revelação, que foi muito gratificante para a gente. Ali em julho e junho, eu vou dar uma volta, vou conhecer um pouco da... Vou fazer uma viagem, vou conhecer a Europa, vou pescar coisinhas lá para trazer para cá. E aí, o segundo semestre é o segundo semestre. Eu vou ver quando eu voltar. E tu, Camila? Eu tenho três peças, três projetos que estão em andamento. O Moço de Olhos Verdes, que acaba de voltar de uma turnê. Quatro Direções do Céu, que nós vamos apresentar no Teatro São Pedro no início de março, na abertura da temporada, que foi um espetáculo premiado com o melhor espetáculo do ano passado, Braskem. E tem um espetáculo que conta a história do inventor, aquele, o Landel de Moura, que estamos agora com a possibilidade de retomar a ele devido a um patrocínio. Esses três. Estou estudando um novo texto também. Já estou, assim, exatamente... Estou estudando uma falhinha do que será. Porque eu tenho muita preocupação com essa questão ambiental, com essas coisas climáticas e com a invasão do homem, principalmente ocidental, branco, armado, nas selvas. Então, eu vou trabalhar em uma adaptação do Joseph Conrad, que é O Coração das Trevas, que veio a ser o filme do Coppola, Apocalipse Now. Vou trabalhar com esse tema. Catarina, como é que foi a estreia lá no Teatro de Arena? Foi ótima. Foi... Ah, nervosismo puro, né? Adaptar para a Arena. Mas foi bem bom. Hoje vai ser melhor ainda. E a gente fica até domingo lá, né? Mas estava bem bom, estava cheio. Um público gostoso, público receptivo. Lembrei de uma coisa que é legal de dizer. A gente vai ter uma apresentação de um espetáculo que ficou fora de cartaz há uns anos, que o nome é Mulheres Pessegueiro. A gente vai ter uma apresentação no Teatro São Pedro, dia 9 de março. Então, vai ser a minha primeira vez me apresentando no Teatro São Pedro. Acho que vai ser bem legal. E a estreia ontem foi ótima. E agora, só promete que esses três dias sejam melhores ainda, né? Néstor, Romeu e Julieta agora, depois do Teatro São Pedro, faz uma temporada no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. É um espaco super bacana, né? Ah, Romeu e Julieta é paixão total. Porque é uma história de amor, mas é uma história de determinação. Na verdade, eu tenho uma louca admiração por essa figura da Julieta, que é uma mulher que determina que a vida dela vai ser conduzida por ela, e não pelos hábitos, não pelo pai, não pela família, não pela briga das famílias. É ela que vai decidir, independente das consequências. Isso me apaixona, por isso que eu vou atrás dessa questão, desse texto. Camilo, o Monstro dos Olhos Verdes agora faz uma temporada sábado e domingo, então, amanhã e domingo, 9 da noite, na Sala Álvaro Moreira. A Sala Álvaro Moreira tem essa característica especial, assim, uma proximidade com o público, né? Ela é apropriada para o nosso espetáculo, porque esse espetáculo tem uma... A ambientação dele tem o cenário do Alex Sernambi, que é um grande telão de uma cidade futurista. Ele se refere a uma praça, uma praça pública, onde há uma estátua, né? Há pombas que estão morrendo, e aí é onde surge um rapaz, um skatista, que tu olha para ele e tu toma de carinho pelo menino, é muito bonito, por isso que ele tem os olhos verdes. Mas ele é um monstro, ele é um psicopata, ele se diverte em matar velhinhos. Ele acha que não tem sentido viver sem juventude, então ele faz a caridade de matar velhinhos. E nesse mesmo lugar, há um casal de namorados que se encontram, um marinheiro que chega de uma longa viagem, uma namorada que ele idealiza, mas é bem diferente de quem ele pensa. Bom, rapidamente vou dizer que saiu uma paródia da história da Branca de Neve. A estátua é a rainha malvada e essa garota seria uma Branca de Neve. Mas às avessas, porque nós estamos aqui tratando de monstros, então a Álvaro Moreira dá para fazer essa encenação, essa ambientação como se fosse numa praça e o público está pertinho. Legal, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura e sucesso nessa temporada do último final de semana aí do Porto Verão Alegre. Bem, a Estação Cultura de hoje fica por aqui. Tchau, tchau.